Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vim explicar a atividade diagnóstica de matemática. Assim como a de português, ela tem um valor de 100, ok? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção na explicação. Como eu disse, são todos os conteúdos que nós já estudamos, já fizemos exercícios, tá? Então vocês estão aptos para fazer essas atividades. De qualquer forma, se tiverem dúvidas, podem consultar a apostila ou me perguntar, ok? Vamos lá! Então, antes de mais nada, preencha o seu nome, a nossa turma quarto ano C e o meu nome, professora Kelly, beleza? Depois, como eu falei na aula anterior, nós vamos marcar um dia para vocês entregarmos para nós, entregar para nós todas as suas atividades. Então, coloquem uma pasta, tá? Tenha bastante cuidado e no dia combinado, vocês vão entregar para mim, para eu fazer as devidas correções, beleza? Então, vamos lá! Atividade número 1. Com 2.892 metros, o Pico da Bandeira ocupa o terceiro lugar entre os pontos mais altos do Brasil. Está localizado na Serra do Caparaó, certo? Entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, como nós estamos vendo, esse local, né? Ele tem 2.892 metros e ele é o terceiro lugar mais alto do Brasil, tá? Ele fica localizado na Serra do Caparaó, que é entre Minas e Espírito Santo. Letra A. Escreva por extenso o número que representa a altura do bico da bandeira. Então, vocês apenas vão colocar esse número por extenso, escrever o número, ok? Em palavras. Letra B. Esse número tem quantas ordens? Quais são elas? Você se lembra que nós estudamos as ordens dos números? Você tem também na sua apostila, você pode dar uma pesquisada para relembrar esse conteúdo. Então, você vai colocar quantas ordens e quais elas são? Escrevê-las, ok? Letra C. Quantas classes esse número apresenta? Então, você se lembra a diferença entre ordem e as classes? Então, possuem diferenças. Ordem é uma coisa e a classe a outra. Aqui na letra C, você vai colocar a quantidade de classe que esse número tem, ok? quantas classes ele apresenta. Número 2. Um posto de saúde municipal fez um controle para saber quantas pessoas foram vacinadas, entre crianças, adultos e idosos. Em campanhas anuais de vacinação contra a febre amarela. A tabela a seguir mostra o controle realizado durante quatro anos. Então, ali na primeira parte temos os anos, a quantidade de crianças vacinadas, de adultos e depois de idosos. Em que ano foi vacinado o maior número de crianças da letra A? Então, você precisa analisar a tabela para responder as questões a seguir. Você vai ver em qual ano a maior quantidade de crianças foi vacinada e vai colocar na letra A, certo? letra B. Qual foi o grupo de pessoas com menor quantidade de vacinados em 2013? Então, você vai analisar. Entre crianças, adultos e idosos, qual que foi o grupo com menor quantidade de vacinados no ano de 2013? Ok? Quantas pessoas desse grupo foram vacinadas neste ano? Depois, você vai colocar a quantidade de pessoas que foram vacinadas em 2013 nesse grupo, certo? Primeiro você marca qual grupo, depois a quantidade, beleza? Em 2013. Analise bem a tabela para não marcar nada errado, tá? Número 3. Observe as figuras espaciais abaixo. Então, nós estudamos figuras geométricas. Você se lembra delas? Temos ali a letra A, letra B, letra C e a letra D. Eu não posso falar qual é, senão eu já vou dar a resposta, né? Mas, o que é para vocês fazerem? Escreva o nome das figuras planas de suas bases, caso elas existam. Então, vou falar um exemplo aleatório, assim. Se for um prisma, ele é um prisma de base tal, 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 tal. Estão entendendo? Não é para colocar só a figura, é para falar também a base qual corresponde, ok? Não só triângulo, não só prisma. Também é para colocar a base, caso ela exista, ok? Tem figura que não vai ter uma base, porque ela tem um formato diferente, tá? Então, pega essa dica aí e responde essas daqui. Número 4. O Gabriel montou uma caixa com um papelão como da figura a seguir. Então, temos uma figura geométrica plana ali, ó. Tá vendo? Ela foi aberta. Qual o sólido geométrico obtido por ele após a montagem da caixa? Então, imagine que você vai montar essa figura. Ela está aberta. Que sólido vai virar? É isso que eu quero que vocês escrevam ali, tá? Número 5. A produção semanal de leite de uma fazenda está representada no gráfico a seguir. Então, olha lá. Temos ali de domingo a sábado, todos os dias da semana e a quantidade de litros por dia, certo? Feitos nessa produção, nessa indústria. Então, analisando essa tabela, você vai me responder. Em quais dias da semana se tem a menor e a maior produção de leite? Faça uma resposta completa. Escreva. No dia tal da semana tem a maior quantidade de leite produzida e no dia tal da semana tem a menor. Coloca só o dia. Não faça incompleto. Tudo isso vai gerar uma nota pra você. importantíssimo. Capriche na letra e não se esqueça de analisar todos os erros ortográficos. Aproveite que você tem gente aí em casa te ajudando, pai, a mãe, com quem você está e fica de olho. Faz um trabalho bem caprichado, ok? Letra B. Quantos litros de leite essa fazenda produz em uma semana no total? Você vai ter que analisar a semana inteira, fazer o cálculo e ver quantos litros de leite essa fazenda produz em uma semana no total. Certinho? Número 6. A campanha de vacinação de um pequeno município tem como meta vacinar todas as suas 2.184 crianças num período de dois meses. No final do primeiro mês, 1.092 crianças do município foram vacinadas. Já no segundo mês da campanha, exatamente 975 crianças do município foram vacinadas. Então, analise todos os dados. O município tem 2.184 crianças. No primeiro mês, 1.092 foram vacinadas e no segundo mês, 975. Agora, olha a pergunta. Quantas crianças desse município ficaram sem ser vacinadas após os dois meses de campanha? Provavelmente, você vai ter que fazer duas contas. Então, presta atenção nos cálculos, faz as comparações, vê o tanto de crianças que vacinou no total, compara com o tanto que teria que ser vacinada e verifica quantas ficaram sem ser vacinadas. Não se esqueça de colocar a resposta embaixo. Vale nota também, ok? Número 7. A Cláudia e o Gustavo jogavam o jogo nunca teres. Reparem ali que temos o material ali, o ábaco, né? Com os numerais. Unidade milhar, centena, dezena e unidade, para colocar cada um. Ao completar as 10 peças em uma das ordens, passa-se para a ordem seguinte. Você sabe que quando a gente tem 10 unidades, vira o quê? Uma dezena. Quando nós temos 10 dezenas, vira o quê? Uma centena. Quando nós temos 10 centenas, vira uma unidade de milhar. É isso que ele está falando. A cada 10, passa para a da esquerda. Ganha o jogo quem colocar primeiro uma peça na haste que apresenta a unidade de milhar. Está vendo que ela não tem nenhuma ainda? No ábaco, na vez de Cláudia, as peças mostravam a seguinte quantidade de pontos, conforme a figura ao lado. Então, a figura ao lado representa a quantidade de pontos da Cláudia. Quantos pontos ela precisa para completar mil e ganhar o jogo? Então, você vai contar, olhar esse ábaco e analisar quantos pontos ela tem e quanto falta, compare, para ela ter mil pontos e ganhar o jogo. Certo? Provavelmente também, possivelmente, terá duas contas. Então, analise a pergunta, tá? Resposta completa embaixo. Número 8. Uma pessoa vai fazer uma caminhada no contorno de uma praça que tem a forma de um retângulo de comprimento 120 metros e a largura com a metade do comprimento. Prestem atenção. Nós estudamos perímetro e área, você se lembra? Então, temos ali 120 metros de largura e 60 de comprimento num retângulo. Quantos metros essa pessoa percorreu, percorreu, perdão, dando uma volta completa na praça? O que você precisa fazer para ter todo o total do perímetro da praça? Se você já tem dois lados, então pensa um pouquinho para dar a sua resposta. Letra B. Quantos metros essa pessoa percorreu, dando sete voltas completas na praça? Então, na letra A você vai ter o total da praça quando você analisar a conta. Na B você precisa fazer esse valor com sete voltas completas. Certo? Pegou aí o que precisa fazer? Então, beleza. Número 8, né? Número 9, a figura seguinte representa o pátio da escola de Marina em uma maquete. Olha como que é o pátio da escola da Marina. De um lado ele tem 48 centímetros, numa maquete, ok? O pátio possivelmente é muito maior, isso aqui é uma figura reduzida, tá? 30 centímetros de um outro lado, 68 centímetros do outro lado e 1 metro do outro lado. Encontre a medida do contorno da figura em centímetros. O que você precisa fazer para saber o total dessa maquete? Então, faça a conta e responda ali e escreva a resposta também por extenso, tá? Número 10, complete a sequência dos números a seguir. Então, pessoal, é só vocês analisarem. A primeira, ela está de quantos em quantos números para completar a sequência? Então, você vai ver. 935 para 941 tem quantos números no meio? E de 941 para 947 tem quantos números no meio? Então, você vai completar de acordo com essa quantidade de números a primeira. Que é diferente da segunda, temos uma outra sequência. Olha na segunda. 1101, 1201, depois em qual? Até o 1601 e até o 1901. De quantos em quantos? Então, veja também. E a última. 12.326 está de quanto em quanto? Para 13.326. E depois, lá na frente, 18.326. Não são iguais. Cada uma tem uma quantidade de número diferente da outra sua sequência. Então, complete apenas as sequências numéricas. Certo, pessoal? Essa atividade não é difícil. Tenham calma. Façam devagar. Tá? Analisem toda a avaliação, né? A atividade, perdão, a diagnóstica. Eu tenho certeza que vocês vão compreendê-la. Certinho? Façam com muito capricho e eu estou mandando um beijo para vocês. Boa atividade e eu espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.